Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre dicas para curar ou melhorar a impotência sexual. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários aqui para que eu possa responder depois. Bem, nós sabemos que a disfunção erétil é uma doença muito prevalente, ou seja, muito presente na população brasileira. Estima-se que mais ou menos 50% dos homens acima de 40 anos vão ter um grau de disfunção erétil, que pode ser baixo ou pode ser já um pouco avançado. E o objetivo do vídeo aqui é citar algumas coisas que causam a disfunção erétil e o que a gente pode fazer para melhorar ou até mesmo em algumas situações curar a disfunção erétil. A primeira coisa que a gente pode estar fazendo aí para melhorar a disfunção erétil é sempre procurar um urologista na fase inicial da doença. Quando o paciente percebe que a ereção não está 100%, está 90%, 80%, normalmente o paciente não procura o médico. Ele deixa as coisas postergar, ele não se preocupa, ele não divide essa situação com ninguém, nem mesmo com a parceira dele. E aí a gente percebe que com o decorrer do tempo, cada vez mais, o grau de ereção desse paciente vai diminuindo, até que chega um momento que ele dá aquela broxada, que ele perde a ereção. E a gente sabe que a disfunção erétil, se ela ocorrer ocasionalmente, ou seja, uma vez a cada 10 relações, você não pode considerar que esse paciente realmente tem uma disfunção erétil. Porque pode ser devido a um nervosismo, uma ansiedade, ou naquele dia ele ingeriu muita bebida alcoólica, então dá uma deprimida no sistema nervoso e ele realmente pode perder um pouco a ereção. Então você não pode levar isso em consideração. Mas se o paciente, em cada 10 tentativas, 6 vezes, ele não consegue obter ou manter uma ereção satisfatória, aí nesse caso você já pode pensar que esse paciente tenha um grau de impotência sexual, ou início de uma impotência sexual, e nesse momento ele tem que procurar um médico urologista. As principais causas de impotência sexual, aí isso varia de acordo com a idade do paciente. Mas o que a gente observa aqui, a principal causa é a ansiedade, é o nervosismo. E essa ansiedade, o nervosismo, ele atinge toda a faixa etária do homem, que vai desde os 20 anos até mais ou menos os 60, 70 anos de idade. A gente sabe que todo paciente que tem uma impotência sexual, 70% das vezes tem um fator psicogênico associado. Então, aí vem a segunda dica. Esse paciente tem que fazer um acompanhamento com um especialista em terapia sexual, porque esse fator psicogênico, ele pode ser melhorado, e esse paciente, às vezes, se recuperar de uma impotência sexual, que tem um caráter psicogênico, pode até ter um caráter orgânico associado, mas também pode ser tratado, e aí o paciente consegue chegar a uma cura do problema. Falando um pouco dos pacientes acima de 40 anos, onde tem fatores orgânicos associados, os principais fatores orgânicos que a gente percebe que realmente causam uma impotência e que tem até um caráter irreversível, pelo menos na minha experiência de 10 anos tratando pacientes com disfunção erétil, é o diabetes, que é uma doença progressiva. Essa doença, ela vai causando entupimento da microcirculação peniana, que são vasos muito pequenos. Então, acontece esse entupimento que não ocorre só no pênis, mas ocorre no corpo em geral. Existem até trabalhos que mostram que a impotência sexual, ela vem seis meses antes de um problema coronariano. Então, a impotência, quando acontece, o paciente tenta procurar tanto o urologista, como também procurar o cardiologista, porque a causa, o entupimento, ela é em todo o corpo. Um outro fator importante que a gente percebe que atrapalha muito a ereção é o tabagismo. Pessoas que fumam, eles têm um caráter também progressivo. Esses pacientes, eles têm uma piora dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Então, esses pacientes que fumam, ele vai ter um LDL colesterol aumentado, vai ser acima de 100, com certeza, e um HDL colesterol diminuído também. Fora os triglicerídeos que podem também alterar com o tabagismo. E como é uma doença progressiva, quando o paciente procura a gente referindo disfunção erétil e ele tem esse histórico de cigarro, geralmente o problema não consegue ser solucionado. Ele vai ficar dependendo de medicamento. A terceira dica em relação a você melhorar ou curar a disfunção erétil é procurar ter hábitos saudáveis. O que é hábitos saudáveis? Tem uma alimentação boa, uma alimentação à base de proteínas magras, gorduras monossaturadas ou transsaturadas, mas numa quantidade pequena, e carboidratos de baixo índice glicêmico. E aí a gente pode citar alguns aqui, como feijão, legumes, salada, evitar carboidratos de alto índice glicêmico, que são os pães brancos, o arroz. Sempre tentar substituir o arroz branco por arroz integral, se a pessoa gosta muito de arroz. E também praticar atividades físicas. E aqui eu incluo atividades físicas aeróbicas, no qual você acelera o ritmo cardiovascular, e atividades anaeróbicas. No caso aqui, a gente pode citar a musculação, que ela aumenta a massa muscular, diminui a gordura corporal, e também vai diminuir a resistência insulínica do corpo, a resistência insulínica periférica. A gente nunca pode esquecer também do hipogonadismo, que é aquela baixa da testosterona. Pacientes que têm uma baixa da testosterona, eles vão procurar o médico urologista, e geralmente essa baixa da testosterona vai causar uma impotência sexual. Então, você fazendo uma reposição hormonal nesses pacientes, eles recuperam a ereção, e aí, teoricamente, curaria a disfunção sexual. A gente não pode esquecer daqueles pacientes obesos também. Os pacientes obesos, eles aromatizam mais, ou seja, convertem mais testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então, você estimular esse paciente a emagrecer, você dá um inibidor da aromatase, você vai aumentar a testosterona do paciente, vai melhorar o metabolismo desse paciente, esse paciente vai começar a emagrecer, e vai melhorar o problema da impotência sexual dele. E o principal aqui, que seria você fazer um ultrassom dopplerpeniano nesses pacientes. Pacientes, tanto jovens como pacientes de uma certa idade, que têm comorbidades, é interessante fazer o exame, você consegue diferenciar entre uma impotência sexual psicogênica de uma impotência sexual orgânica, você percebe através dos parâmetros de pico sistólico, pico diastólico, se realmente a ereção dele está normal e, às vezes, é um problema da cabeça dele, ou se realmente tem alguma coisa dificultando a entrada de sangue no pênis, e aí você consegue ofertar algum tipo de tratamento para esse paciente para ele melhorar a ereção dele. Ou encaminhar também para um tratamento de terapia sexual para ver se ele consegue resolver o problema dele. Nesse exame também a gente consegue diagnosticar os escapes venosos, lembrando que o escape venoso é bem raro, né? Ele acontece em pacientes em estágio muito avançado de disfunção erétil e aqueles que a gente aplica doses aumentadas de trimix e esse paciente não consegue uma ereção adequada. Ele tem um pico sistólico acima de 30 cm por segundo, mas o nível diastólico dele fica acima de 5 cm por segundo. Então, nesses casos aí, está diagnosticado um escape venoso e o tratamento, sim, seria a colocação de uma prótese peniana. Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um link sobre ultrassom dupla de pênis para vocês entenderem mais como é que é esse exame. Aguardo vocês no próximo vídeo.